Música Senhores e senhoras, com vocês, uma das maiores invenções da história da humanidade, o computador. Talvez você só use o computador para encher a caixa de e-mails da namorada. Ou passe horas diante da tela tentando pular para a fase 778 do seu jogo preferido. É, não vou negar que isso pode ser bem divertido. Mas o computador não é um console de jogo, nem um correio sofisticado de última geração. Muito menos uma caixa de som interativa. O computador é uma máquina criada para executar tarefas variadas com precisão e agilidade. Com ele, a gente pode escrever textos, fazer pesquisas, projetar um prédio, editar filmes, retocar fotos, conversar com os amigos, calcular, organizar informações, controlar todo o processo de fabricação de uma indústria. É, só para citar algumas coisinhas. Mas como uma máquina como esta pode fazer tantas coisas? O que acontece aqui quando a gente pressiona uma tecla ou um mouse? A resposta está aqui dentro, em algum lugar. Ah, achei! Senhores e senhoras, com vocês, o cérebro do computador. Ou seria o coração? Bem, o fato é que o microprocessador realiza praticamente todas as funções necessárias para o computador funcionar. Mas como uma peça tão pequena pode fazer tanta coisa? O microprocessador é formado por milhares de pecinhas como esta, os transistores. Dá até para fazer uma comparação com o nosso cérebro. O ser humano está o tempo todo usando os neurônios para guardar ou para processar uma informação. Pode ser uma coisa simples, como o número de telefone de casa. Ou um pouco mais complicada, como escrever uma redação sobre o impacto da globalização na sociedade e a construção da pós-modernidade. Ufa! Haja neurônio. O fato é que toda informação circula no nosso cérebro por esta rede de neurônios. O computador não tem neurônios, claro. Mas tem transistores. Milhares deles reunidos em circuitos. É verdade que os transistores não são células, mas sim peças eletrônicas criadas pelo homem, graças aos seus neurônios, diga-se de passagem. E assim, como um só neurônio não serve para muita coisa, um transistor sozinho também não ajuda muito. Para falar a verdade, os caras que inventaram o transistor nem sabiam muito bem o que fazer com ele. Mas ao criar uma rede de transistores, o homem resolveu um grande desafio. Como processar informações com agilidade e segurança sem precisar de muito espaço? E assim, como a gente usa a rede de neurônios para entender a quântica e a globalização, o computador usa os transistores para abrir um programa, mudar a fonte do texto, salvar uma foto ou simplesmente dar um ponto final. Se estes caras não tivessem inventado o transistor, esta turma não tivesse a ideia de juntar os transistores em circuitos, e este aí não tivesse reunido estes circuitos em microprocessadores, você provavelmente não estaria usando este computador. Mas algo mais parecido com isto. Este computador foi criado antes da invenção do transistor. O Colossus, como ficou conhecido, era enorme e funcionava à base de 1.500 válvulas. Acredite ou não, este trambolho ajudou a vencer os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi usado para decifrar as mensagens trocadas pelos inimigos em forma de códigos. Alguns anos depois, o exército americano lançou o primeiro computador digital eletrônico em grande escala. O ENIAC, como ficou conhecido, parecia mais uma central telefônica. Ele era enorme, do tamanho de uma casa de quatro quartos e dois andares. Naquela época, o ENIAC foi considerado uma evolução e tanto. Mas apesar de todo o tamanho, ele não conseguia fazer mais do que uma simples calculadora de bolso atual. Os operadores tinham que programar o computador manualmente. Ele precisava de muita energia para funcionar. E as 17 mil válvulas queimavam a toda hora. Se você já teve o desejo quase incontrolável de jogar um computador pela janela, pode imaginar o que sentiram estes pobres operadores naquela época. Com a invenção dos transistores, o ENIAC e todos os computadores movidos à válvula viraram peça de museu. Começava uma nova era na evolução dos computadores. Graças ao transistor, foi possível criar um microprocessador. E como o microprocessador é pequeno e consome pouca energia, foi possível construir computadores pessoais. Sem os microprocessadores, os computadores seriam enormes, caros e precisariam de muita energia elétrica para alimentá-los. Mas como uma peça tão simples, uma espécie de chave que pode estar aberta ou fechada, pode ter sido tão importante para a evolução do computador? É aí que entra a matemática, a linguagem que os discípulos de Pitágoras chamavam de linguagem de Deus. Porque o bom e poderoso computador, na verdade, só sabe fazer uma coisa, calcular. Para calcular, nós usamos o sistema decimal formado por dez dígitos. Isso é bem prático, já que nós temos dez dedos. O computador não tem dedos, mas sim transistores. E o transistor só tem duas opções. Ele pode estar ligado ou desligado, com ou sem corrente elétrica. Seguindo este raciocínio, alguns programadores chegaram à conclusão de que seria bem mais fácil se o computador trabalhasse apenas com dois dígitos. E por isso, adotaram o sistema binário. Com corrente elétrica, o transistor fica aberto, o que na linguagem do computador significa o número um. Sem corrente, o transistor fica fechado, o que na linguagem do computador significa zero. Vamos pensar no transistor como uma lâmpada. Apagada, temos o zero. Acesa, o um. Ou seja, temos apenas duas possibilidades. Com duas lâmpadas, temos quatro situações possíveis. Acesa e acesa. Acesa e apagada. Apagada e acesa. Apagada e apagada. Mais uma lâmpada e teremos oito possibilidades. Como você pode notar, as sequências possíveis dobram cada vez que acrescentamos uma lâmpada. Com cinco lâmpadas, temos 32 estados possíveis. Desta forma, é possível representar do número zero ao 31. Mas como? Vejamos esta sequência de cinco lâmpadas. Se todas estiverem apagadas, vale zero. Apenas a primeira acesa, vale um. A segunda, dois. A terceira, quatro. Ou seja, o dobro da anterior. A quinta, vale oito. E a sexta, vale dezesseis. Se quisermos representar o número quatro, basta desligar as outras. Mas e para formar o doze, por exemplo? Basta ligar o que vale oito e o que vale quatro. Oito mais quatro, igual a doze. Assim, poderíamos representar outros números, apenas acrescentando outras lâmpadas. O sistema binário não é nenhuma novidade. Há mais de dois mil anos, matemáticos indianos já imaginaram um sistema numérico representado apenas por zeros e uns. Outros teóricos ajudaram a sistematizar esse sistema ao longo dos séculos. Mas foi só em 1801 que um tecelão francês teve a ideia simples, e por isso mesmo genial, de aplicar o sistema binário para automatizar os teares. Produzir os tecidos, que encantavam reis e rainhas na Europa, era uma tarefa difícil e demorada. Os tecelões tinham que amarrar fio por fio para criar diferentes formas e desenhos. Jacar conhecia o sistema binário e resolveu criar cartões como estes para agilizar o trabalho. A presença ou ausência de uma perfuração em frente a cada haste determinava se o fio deveria ficar por cima ou por baixo. Em 1804, Jacar criou um teaar que funcionava totalmente automatizado, permitindo ao tecelão executar padronagens complexas de uma forma quase impossível até o momento. Para mudar o padrão do tecido, tudo o que o tecelão precisava fazer era substituir o cartão. A invenção de Jacar não era um computador, mas, sem querer, acabou se tornando importante na história da informática. Os transistores atuais funcionam na mesma lógica dos cartões perfurados de Jacar. Assim como os cartões, os transistores têm apenas dois estados possíveis, ligado ou desligado. No caso dos transistores, cada estado corresponde a um dígito, zero ou um, os famosos bits. Tudo no computador é formado por sequências de zeros e uns. Mas espera aí! O computador não é uma máquina de tecer, nem uma calculadora. Eu posso desenhar, escrever... Como ele faz para representar a letra C, por exemplo, se ele só entende zero e um? A letra C, como todo mundo aprende na escola, é a terceira letra do alfabeto. Ela vem antes do D e logo depois do B e serve para formar um monte de palavras. Mas para o computador, a letra C não existe. Porque para o computador, a letra C é um número formado por sequências de zeros e uns, os bits. E assim como o computador não precisa aprender o alfabeto, o ser humano também não precisa entender o código do computador. Porque o teclado faz esse meio de campo entre nós, seres humanos alfabetizados, e ele, o computador digital. Desta forma, o computador consegue escrever qualquer texto, usando apenas dois dígitos. E assim como alguém decidiu que um conjunto de doze forma uma dúzia, definiu-se que um conjunto de oito bits seria igual a um byte. E pensar que é possível representar tanta coisa apenas com bytes, ou seja, com sequências de zeros e uns. Esta foto aqui, ela tem quatro megabytes? Isso significa, então, que ela é formada por milhares de bytes. Certo? Os computadores de hoje podem processar uma quantidade cada vez maior de bytes. Mas o primeiro computador digital, lançado em 1953, não chegava nem perto disso. Se a gente pudesse voltar no tempo e falasse para esse pessoal aí, que um dia eles iam poder ter um computador em casa ou no trabalho, para fazer um monte de coisa diferente, eles provavelmente iam achar que era uma pegadinha. Porque até os anos 70, os computadores pessoais não existiam. Os computadores ainda eram grandes e caros, ficavam guardados em salas especiais, e poucas pessoas sabiam o que fazer com eles. Eram os mainframes, que não tinham nada a ver com nossos computadores atuais. Até que começaram a aparecer os primeiros computadores pessoais. Surgia aí uma nova geração de computadores. Tá certo que no começo eles pareciam mais um... painel de avião, talvez. Estes aí não tinham nem monitor e se comunicavam com as pessoas através de luzes. Com o tempo, os computadores evoluíram. Ficaram mais práticos, mais ágeis, menores. Diminuíram tanto que hoje cabem no bolso. Mas esta história ainda não acabou. Está em plena evolução? E a próxima geração? Bem, isso a gente vai ter que esperar para vir. E a próxima geração. E a próxima geração.